Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você ainda não é inscrito ou está conhecendo o canal através desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações, que isso apoia muito o canal. E nesse mês estamos falando do local, que é o Palácio do Catete. E nos dois primeiros vídeos desse mês, nós focamos mais no período republicano desse lugar. E se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar os links na descrição. Mas, nesse vídeo de hoje, eu vou focar mais na parte do Palácio como residência aristocrática. Então, ela teve um período antes de ser sede da presidência, como uma residência de um barão, que fica então no Rio de Janeiro. E eu vou contar essa história um pouquinho para vocês hoje. Então, quando você visita o museu, já no térreo, no seu lado esquerdo, as primeiras salas são dedicadas à família do barão de Nova Friburgo, que era o proprietário da residência antes de ela ser sede da presidência da república. E lá você vê também relatos sobre a repercussão que o palácio teve na época em que ele foi construído. Porque ele é um palácio muito bonito e, na época, então, chamou muita atenção. Tanto que Machado de Assis registrou, falando desse palácio, no livro Exaú e Jacó. Então, você consegue ver esses relatos ali nessa exposição. E lá você também consegue ver itens da família, como quadros, fotos, documentos, documentos, mobiliários, obras de arte, né? Então, é uma forma de preservar de onde veio toda essa beleza do palácio. E teve várias reformas, né? No decorrer do tempo, nesse palácio, mas muito se preservou. A maior parte é preservada. É de como era na residência mesmo, né? Então, poucas coisas foram alteradas. E essas poucas coisas você consegue ver no primeiro vídeo que eu postei esse mês sobre o Palácio do Catete. Então, se você está curioso, eu te indico ir lá nesse vídeo para poder ver as mudanças que aconteceram nesse palácio, que foram poucas, mas que marcaram esse período de residência para uma sede da presidência da república. Então, a região onde fica o Palácio do Catete hoje era dominada por chácaras de cafeicultores e comerciantes da época do Império. Mas nenhum teve tanto destaque quanto o cafeicultor português Antônio Clemente Pinto. Ele chegou a ser um dos homens mais ricos na época do Império. E ele tinha milhares de alqueires na região de Nova Friburgo e Cantagalo, diversas propriedades, muitos escravos. E segundo o Museu da República, ele foi presidente da Sociedade Anônima Estrada de Ferro de Cantagalo, que construiu os primeiros trechos de ferrovia que ligava Porto das Caxias, o atual distrito de Itaboraí, a Cantagalo. E devido, então, às suas contribuições para a economia nacional, em 1854, Antônio Clemente recebeu de Dom Pedro II o título de Barão. E em 1860, o título de Barão com Grandezas, o que davam algumas diferenças ali, né, perante a sociedade. Então, devido a sua ligação com o Império e para se afirmar nele, ele escolheu como residência o promissor local que ficava entre a Rua Ducatete e a Rua Príncipe, que hoje é a atual Rua Silveira Martins, em que o terreno ia até a Praia do Flamengo. Então, ele chegou a comprar três lotes nessa rua e expandiu a área do palácio, né, fazendo anexos, fazendo jardim. E na época, geralmente, as casas, elas não eram construídas junto à rua. Mas a esposa do Barão, Laura Clementina da Silva, não gostava da vida rural que tinha na Fazenda Gavião, em Cantagalo. Ela queria ficar o mais próxima possível das agitações das ruas metropolitanas. Por isso que o palácio foi construído próximo à rua. E ele era o palácio mais rico da cidade na época, pois lá era a passagem obrigatória para quem vinha dos aristocráticos bairros da Zona Sul em direção ao centro da cidade. O palácio, então, foi projetado pelo arquiteto alemão Karl Friedrich Gustav Winnitz. E sua construção começou com a demolição da residência de número 159, que foi essa construção, né, ela começou em 1858 e foi até 1867. Mas as obras de acabamento levaram mais dez anos. Então, no início, o palácio era conhecido como Palácio do Largo do Valdetaro. Isso porque o terreno, né, em que ele ficava era um local que era chamado de Largo do Valdetaro, que pertencia a um escrivão português, Manuel Valdetaro. E este Largo possuía um chafariz, que hoje está dentro do Jardim do Palácio. E após a conclusão, né, da sua construção, ele ficou conhecido como Palácio Nova Friburgo devido ao seu proprietário, o Barão de Nova Friburgo. E quando ele foi construído, haviam estátuas de águias no topo do prédio, porque essa ave estava no brasão da família do Barão. Mas elas chegaram a ser substituídas por cinco esculturas, por volta de 1900, pouco depois de se tornar a sede da presidência. E essas esculturas representavam a república, a agricultura, a primavera, a justiça e o outono. E outras duas eram voltadas para o jardim, que representavam o inverno e o verão. Porém, em 1910, foram colocadas novamente, né, as águias no topo do palácio. E essas águias foram feitas por Rodolfo Bernardelli. Então, ele acabou sendo conhecido como Palácio das Águias também. E hoje ele é conhecido, né, hoje já faz um tempo, ele é conhecido por Palácio do Catete, devido à sua localização. E após a sua construção, então, a família do Barão foi morar no palácio. E o primeiro pavimento era dedicado aos empregados pessoais. No fundo desse pavimento, você tinha um grande salão de refeições, que era voltado para o jardim. Já no segundo pavimento, era onde eram feitas os eventos sociais. E o terceiro e último pavimento, eram os dormitórios e as áreas reservadas. No quadro, então, em destaque, no palácio, nós vemos o Barão e a sua esposa. E do lado direito, você vê o Palácio do Catete e, ao fundo, a casa de campo do Barão. E, em suas mãos, o documento referente à ferrovia de Cantagalo. E o Barão e a sua esposa acabaram desfrutando pouco do local, porque ele faleceu em 1869 e ela em 1870. Então, o palácio ficou para o seu filho mais velho, Antônio Clemente Pinto Filho, que era o conde de São Clemente. E ele acabou vendendo o palácio para um grupo de investidores da Companhia Grande Hotel Internacional, em 1889, que tinha a intenção de transformar o local em um hotel de luxo. Mas, antes disso acontecer, a companhia faliu e o palácio foi comprado pelo seu acionista majoritário, Francisco de Paula Mairinck. No entanto, em 1895, Mairinck precisou hipotecar o palácio para o Banco da República do Brasil, que hoje é o Banco do Brasil. Então, por fim, essa hipoteca acabou se extinguindo devido à venda do palácio para a Fazenda Federal, que se tornou, então, patrimônio da União e, depois, com o tempo, se tornou a sede da presidência. Então, olha só o caminho que esse local percorreu. Lá ele teve aristocratas, presidentes, reis, artistas e, finalmente, o povo ocupando esse local tão bonito e tão cheio de história. E, ainda bem que nós temos esse local preservado com sua construção, na boa parte, preservada também para a gente poder apreciar e aprender com o nosso passado. E, para fechar, eu gostaria de deixar duas coisas que eu vi lá na exposição do palácio e que eu achei bem interessante e queria destacar com vocês que estava escrito nos painéis lá, né? E a primeira delas é que dizia, né? Que mesmo as escadas do palácio serem dentro dele elas pareciam mais próximas do povo do que a rampa do planalto que, mesmo sendo fora, se perdia na imensidão do planalto central. E a segunda coisa que eu queria destacar com vocês é uma frase que eu achei bem interessante também que dizia que um museu que não serve para a vida não serve para nada. Então, com isso, eu só consigo refletir que um museu registra as histórias passadas para as vidas presentes mudarem o futuro. Então, eu espero que isso também faça vocês refletirem e quererem ainda mais conhecer esse lugar. E espero também que tenham gostado do vídeo. E até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto